Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Alil Ibrahim lançou sua nova música. O nome da música é Green Bridge. Alil Ibrahim Seyan lançou uma música novamente. Alil Ibrahim Seyan, que fez uma pausa na música, entrou no estúdio para sua nova canção. Alil Ibrahim Seyan, o famoso cantor Burak Kut, com quem ele trabalhou desta vez, também teve uma surpresa para os ouvintes. Aqui está a nova música de Alil Ibrahim Seyan e a história da música. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Alil Ibrahim Seyan continua a colocar seu rompimento com Slá Turcolu em canções. Alil Ibrahim Seyan, que entrou no estúdio, fez um som com a letra de sua nova música Yezil Gelinin. A música, aparentemente escrita para uma mulher de olhos verdes, descreve sentimentos de amor e tristeza. Não é muito importante o fato de Alil Ibrahim Seyan ser o autor desse livro. Ele lançou essa música em uma época em que havia rumores de que estava apaixonado por Melissa Dongel. Assim, Alil Ibrahim Seyan transmite a seguinte mensagem a todos nós. Estou apaixonado apenas por Slá Turcolu e estou esperando por ela. Como você avalia esses eventos? Alguém com uma nova amante está escrevendo uma música para sua ex-amante. O que você acha que Melissa fará? Qual é o objetivo de Alil? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. E aí E aí E aí E aí